Música Estamos de volta com o programa Educação e Saúde, o nosso tema de hoje é o Enem. A gente vai falar agora nesse bloco sobre os atendimentos especializados que o Enem oferece. A repórter Fernanda Queiroz traz uma matéria bem bacana pra gente. As mudanças previstas no edital do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, deste ano, são no processo de inscrição e no modelo de realização das provas. Os estudantes com algum grau de deficiência auditiva poderão optar pela primeira vez em utilizar dispositivo eletrônico de vídeo explicativo no dia da aplicação da prova. Então é mais uma ferramenta onde o aluno que apresenta surdez ou deficiência auditiva pode solicitar no ato da inscrição e ele terá esse auxílio para traduzir a prova para libras. E será uma sala com seis candidatos, com dois intérpretes, tradutores e intérpretes. Então o dispositivo não substitui e é opcional. O vídeo estará à disposição nos dias de prova nas salas destinadas a este público. A medida vai facilitar também o trabalho dos intérpretes de libras. O intérprete não vai ser substituído com isso. Ele vai estar na sala, mas só passando as orientações e a interpretação de uma outra palavra. Mas o contexto todo da prova vai estar em Língua de Sinais, que vai facilitar a entrada do surdo na universidade. Além do dispositivo de vídeo que os estudantes com deficiência auditiva podem optar pela utilização do ato da inscrição, é possível qualquer candidato com deficiência solicitar mais tempo de prova para a realização do Enem. No ato da inscrição, ele já tem que solicitar, desde que também comprove através dos laudos comprobatórios, que ele precisa de um atendimento especializado. Então é importante já marcar e depois acompanhar se foi deferido o pedido. As alterações na prova do Enem de 2017 vai garantir que os estudantes com deficiência tenham acesso completo à prova que será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. Há mudanças também no modelo da prova, que será personalizada com nome e inscrição de cada candidato. Além disso, alterações na taxa de inscrição e na distribuição dos conteúdos da prova. Junto a essa mudança, tem uma readequação das áreas, onde o primeiro dia, 5 de novembro, serão as provas de redação, linguagens e ciências humanas, com 5 horas e meia de duração. E o segundo dia, no caso dia 12, será a prova de ciências da natureza e a prova de matemática, com 4 horas e meia de duração. É isso aí, atendimentos especializados. No nosso caso, a gente viu específicos aí para os surdos, mas existem outros, né, para quem tem outros tipos de deficiência, né, Laila? Isso mesmo. Então tem essa questão da acessibilidade, né, você permitir, né, dar direito às pessoas que têm algum tipo de deficiência também participarem da prova. Então, além dos surdos, as pessoas que apresentam deficiência visual, né, no caso dos cegos, então quem tem visão monocular, os autistas, quem tem dislexia, descalculia. Então são várias situações aí, onde há participação, certo, dessas pessoas, e que podem solicitar, devem solicitar o atendimento especializado. E o que seria esse atendimento? Facilitar, são recursos que vão facilitar a resolução da prova, facilitar no sentido de garantir, né, que a pessoa faça a prova. Ou seja, se é um cadeirante, então que o espaço, né, seja planejado para isso, que tenha essa acessibilidade, se a pessoa precisa de uma prova ampliada, superampliada, se precisa de um tradutor, né, de um tradutor intérprete, de um guia intérprete, que tem os casos de surdo e cegueira. Então, por isso, a necessidade, né, do atendimento especializado, que tem que ser solicitado no ato da inscrição. E nesse caso que a gente viu, que é esse o diferencial também, esse ano, que é a questão da Libras, né, do vídeo, né? Isso. Como é que vai funcionar, na verdade, está em caráter, está em caráter experimental, ainda muita coisa vai ser definida, né, mas basicamente, como é que ele vai funcionar, Léo? Essa é uma outra novidade do Enem 2017. Em caráter experimental, o Enem vai disponibilizar um dispositivo com vídeo, onde haverá a tradução da prova para Libras. Então, é importante lembrar que isso é uma conquista muito boa para o surdo, porque a língua materna do surdo é a língua de sinais. No caso, aqui no Brasil, há Libras. Então, o português, para ele, é uma segunda língua, o português é escrito. Então, ter esse recurso, onde haverá a tradução da prova, né, das questões para Libras, faz com que seja equiparada a situação, né, de prova, né, de resolução da prova. Então, o Inep mesmo já disponibilizou até um simulado, Lili, onde os candidatos já podem treinar através do site da Universidade Federal de Santa Catarina, que já tem esse recurso, já faz prova sim. Pode treinar através desse simulado com a tradução, tem as questões, e marca lá no próprio computador. No dia da prova, ele terá o acesso a esse dispositivo e ele marcará o gabarito no cartão resposta igual dos outros candidatos. Então, além desse recurso, os outros estão mantidos, que é a questão do tradutor-intérprete e também da questão da leitura labial, o leitor, também. Então, nós temos três recursos aí para os candidatos surdos. Agora, é importante lembrar que este dispositivo será utilizado apenas para quem solicitou. Então, quem não solicitou, continua fazendo como antes? Aí depende qual foi o tipo de atendimento que ele solicitou no ato da inscrição. Porque na inscrição para o Enem, quando ele informa que apresenta algum tipo de deficiência, ele precisa informar qual é o tipo de atendimento que ele necessita. Então, a novidade em relação aos outros anos é o acréscimo aí desse dispositivo. E é interessante, é bacana, porque a gente fala tanto em inclusão, né, Laila? Isso é muito bom, porque não diferencia ninguém. Então, são oportunidades que pessoas que não têm, né, tantas oportunidades, que têm um certo tipo de deficiência, têm uma certa dificuldade, então, elas vão ter de estar todo mundo junto, todo mundo fazendo do mesmo jeito aquela mesma prova, né? Justamente, é um direito que cabe à pessoa, é dar oportunidade, a gente dá oportunidade através da acessibilidade, né? Então, a acessibilidade de que forma? Dessas situações que eu citei aqui. Então, existem esses tipos de atendimento. Então, a pessoa não fica prejudicada, ela continua ali lutando também por uma vaga, ela é igual aos outros, ela quer também uma vaga, ela tem o direito de estudar também, né? E vai fazer a prova, como as outras pessoas estão fazendo. E um outro item também, que a gente comentou no outro bloco, que é a questão do tempo adicional, né? Que as pessoas que apresentam, né, que pediram o atendimento especializado, elas também têm direito ao tempo adicional para a prova. Que, no caso, aqueles 60 minutos. Os 60 minutos. Agora, isso tem que ficar registrado na inscrição. Então, acredito que as pessoas que realmente tenham apresentado, né, essa necessidade, que tenham comprovado com o laudo médico, porque é preciso encaminhar, né, no ato da inscrição o laudo, comprovando que apresenta aquela deficiência, tem formado também, aproveitar essa oportunidade também do tempo adicional. É isso. E por isso que a gente fala que é tão importante esse ato da inscrição. Às vezes, as pessoas fazem muito no corre-corre do dia a dia. Ah, não deu tempo. Ah, deixei para a última hora. E acaba se passando em certos detalhes que fazem toda a diferença. Nesse caso, você que não fez a inscrição, assim, que não solicitou no ato da inscrição, não pode. Não adianta chorar, não adianta entrar com o recurso, porque não pode. Já foi dito isso desde o início, né, Laila? Exato. É preciso ficar atento mesmo aos prazos. Se tiver dúvidas, ligar para o INEP, que é o órgão responsável, não é, pela prova. Então, é preciso realmente ficar atento a todos esses detalhes para não perder nada, nenhum direito. É isso aí. A gente falou dos atendimentos especializados. Tem também os atendimentos específicos, né? Isso. A gente já viu inúmeros casos de gestantes, de mamães que acabaram de ter o filho e estão amamentando. Essas também têm direito a um atendimento diferenciado. Sim. Mas é preciso que solicite, né? Que foi, no caso, que já tenha solicitado isso. Isso. Informar do atendimento não é específico. Ou seja, o idoso, tem muitos idosos participando do ENEM. Então, a pessoa que está gestante também, a gente sabe que precisa de um cuidado redobrado. Quem é lactante. Então, tem a opção da pessoa levar um acompanhante com a criança, fica numa sala separada. E aí, tendo a necessidade da amamentação, a pessoa vai e amamenta a criança. Mas não tem contato com ninguém que possa, digamos, auxiliar na prova. Mas a criança precisa ficar com alguém. Então, entra junto com a mãe, mas fica numa sala separada. Também tem os casos de classe hospitalar. São poucos, na verdade, mas existe também a possibilidade. De repente, algum candidato que, por alguma razão de tratamento de saúde, naquelas datas, já sabe que ficará internado. Então, ele tem a possibilidade também de fazer a prova em Loco. Mas isso, no caso, já foi tudo solicitado no ato da inscrição, né? Tudo. Tudo tem que ser solicitado no período da inscrição. Então, os candidatos tiveram duas semanas para solicitar, né? Todos esses detalhes, tudo que for preciso, realmente, para garantir que tenha condições físicas para fazer a prova. É isso aí, ó, galera. O papo tá muito bom, tá ótimo. Mas a gente vai ao intervalozinho rapidão. Volta daqui a pouquinho pra gente falar sobre os aulões, claro. Todo mundo precisa. Pra falar sobre o dia da prova, o que é necessário. O antes da prova também, o que é necessário. E a Layla vai explicar tudinho pra gente. Não sai daí, eu volto já, já.